A apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo é interrompida após confusão generalizada. Notas das escolas foram rasgadas e jurados agredidos. Do lado de fora do sambódromo, integrantes de torcidas organizadas quebraram os alambrados e até um carro alegórico foi incendiado. A repórter Fernanda Azevedo acompanhou toda a confusão na apuração no sambódromo do AIMB e tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos aqui no sambódromo de São Paulo. O clima é de muita expectativa. Os torcedores não saem daqui em nenhum momento. Isso porque os diretores e presidentes das escolas de samba de São Paulo estão reunidos em uma sala, portas fechadas, para definir o destino do carnaval de 2012. A apuração das escolas de samba foi interrompida por uma grande confusão aqui no sambódromo de São Paulo. Essa confusão teria começado depois que um torcedor de uma escola invadiu a área dos locutores e começou a rasgar as notas dos jurados. A apuração já estava bem no finalzinho, no último quesito, que é mestre sala e porta bandeiras. E, portanto, se a Mocidade Alegre recebesse mais um 10 nesse quesito, ela seria a escola consagrada campeã do carnaval de 2012. O que aconteceu aqui foi uma confusão generalizada. Não foi possível para a minha equipe, que estava aqui no momento, identificar ao certo quem teria começado essa confusão. Nós vimos integrantes de várias escolas arremessando cadeiras, atirando coisas, brigando com policiais e com seguranças da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Inclusive, vimos cenas aí de pancadaria aqui próximo, onde os jornalistas estavam concentrados. Agora há pouco, o delegado de polícia, Oswaldo Nico, informou que dois homens foram presos. Cauê Santos Ferreira, que é torcedor da Gaviões da Fiel, e Tiago Cícero, que é torcedor da Império de Casa Verde. Esses dois homens estão presos neste momento. Por enquanto, eles serão acusados de dano ao patrimônio público. E a Polícia Civil identificou esses dois homens como as duas pessoas que teriam invadido a área dos locutores, que cantavam as notas das escolas e teriam provocado o início dessa confusão. Como eu já disse, foi uma confusão generalizada envolvendo integrantes de várias escolas. Os presidentes de muitas escolas se queixaram, já se queixavam desde o início da apuração aqui para a imprensa, de que houve uma troca de dois jurados na quinta-feira à noite. Houve uma reunião, houve até, a gente tem notícias de que houve uma votação para decidir se esses jurados novos poderiam avaliar as escolas. E a insatisfação aqui, de grande parte das escolas, é por essa troca. As escolas se sentem prejudicadas por essa troca de última hora e dizem que esses jurados não estavam preparados para avaliar os quesitos. A presidente da Almoçidade Alegre, Solange Bechara, se manifestou rapidamente. Ela disse que vai lutar pela escola dela, que, como eu disse, estava a apenas um ponto de se consagrar campeã deste ano. E houve também, depois de toda essa confusão, depois da apuração interrompida, uma confusão entre as torcidas. Uma torcida de uma escola ligada a um time de futebol, de uma torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, estava concentrada aqui na arquibancada e ela começou a sair aos poucos, caminhando em direção ao barracão da escola, que é aqui próxima à marginal do rio Tietê. Temos imagens de que esses torcedores caminharam na marginal e houve algumas cenas de vandalismo. Eles arrancaram os alambrados da marginal, foram contidos pela polícia militar. Também houve um incêndio. Há um carro alegórico da escola Pérola Negra. Seria o carro Abre Alas. Os integrantes da escola Pérola Negra ficaram desesperados aqui, saíram correndo. Os bombeiros chegaram, conseguiram apagar o fogo. E agora há essa grande expectativa aqui, porque nós não sabemos quem é a campeã do Carnaval de 2012 de São Paulo. Se a Liga das Escolas de Samba vai anunciar que houve uma campeã ou se o Carnaval, infelizmente, por conta de toda essa confusão, foi cancelado. Os representantes estão reunidos e nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Agora nós vamos assistir uma matéria que traz aí alguns pontos de toda essa confusão. A narração é de Gabriel Cruz. Durante a apuração, um possível integrante de uma escola de samba invadiu a área onde as notas eram lidas. Ele rasgou os papéis e deixou a área antes de ser contido pela polícia. Após o início da confusão, os policiais militares que estavam no local tentaram proteger os locutores e jurados. Mas uma confusão generalizada teve início. Integrantes de várias escolas invadiram a área. A apuração já havia começado com um clima tenso após um atraso de mais de 20 minutos. Representantes de cada escola foram convocados para uma reunião a portas fechadas, em que foi formada uma troca de jurados. Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba, um jurado que julgava os quesitos passou mal durante os desfiles e foi substituído por suplente. A troca é prevista no regulamento do Carnaval. Teve troca de jurado irregular. O jogador está aqui. A troca foi feita dia 14, antes do jogo. Dia 14 foi comunicado. Dia 15 todo mundo está sabendo as trocas de julgador. Está aqui. Todos os presidentes receberam uma documentação. No momento da interrupção, a mocidade alegre liderava a apuração e era a única com notas 10 em todos os quesitos avaliados. E daqui a pouco voltamos com mais informações sobre o tumulto na apuração dos desfiles da Escola de Samba de São Paulo. Voltamos a falar ao vivo com a repórter Fernanda Azevedo sobre a confusão na apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. No anúncio do último quesito, integrantes de algumas escolas invadiram o local da apuração, rasgaram as notas e agrediram os jurados. Realiza aqui uma perícia técnica nesta área onde os locutores anunciavam as notas quando a confusão começou. Essa área foi invadida por integrantes, torcedores das escolas que começaram a rasgar as notas. Esses papéis brancos que estão no chão são as notas que seriam divulgadas. Faltava apenas um quesito, mas ainda havia dois jurados para serem anunciados e, portanto, são notas aí que ficaram rasgadas e foram inutilizadas. Dois homens foram presos. Eles são apontados pela polícia como os primeiros invasores e, por enquanto, a polícia continua nessa apuração. É uma polícia científica que chegou muito rapidamente aqui ao sambódromo e que começa a fazer essa avaliação técnica. Ainda há muita expectativa. A Liga das Escolas de Samba ainda está reunida com os presidentes das escolas e nós não temos informações sobre o resultado dessa reunião. Eu vou conversar agora com o Ricardo Azevedo, que é vice-presidente da X9. Ricardo, o que provocou todo esse tumulto aqui no sambódromo hoje? Olha, é difícil a gente dizer o que provocou. A gente sentiu que nas últimas notas, que iam ser lidas, faltavam dois jurados ainda de comissão de frente. Eu contei nisso a esse tumulto que acabou se generalizando aqui no sambódromo. Um tumulto lamentável porque a gente sabe que tudo o que está acontecendo aqui foi feito com aprovação de todos os presidentes, de todas as agremiações. O carnaval é planejado durante o ano inteiro por esses presidentes que se reúnem pelo menos uma vez por semana. Hoje aqui nós estávamos somente assistindo a leitura das notas. Então aquilo que, tudo o que já aconteceu. Então é um episódio lamentável que a gente fica aqui agora esperando a decisão dessa reunião e como é o futuro do carnaval de São Paulo para esse ano. Como é que fica a imagem do carnaval de São Paulo, que vinha crescendo como um carnaval que estava amadurecendo, os desfiles foram muito competitivos, muito elogiados, né? Como é que fica a imagem agora? A gente lamenta muito, né? Com certeza é um episódio que deixa uma mancha no nosso carnaval. Como você disse, um carnaval que vem crescendo paulatinamente. O espetáculo desse ano foi maravilhoso. Todas as agremiações fizeram uma apresentação brilhante. A gente já sabia que a disputa seria acirrada por conta disso, né? Porque todas as escolas vieram de igual para igual. E é realmente um episódio que a gente vai lutar para que ele seja apagado, né? Para que a gente consiga reerguer novamente e mostrar que o carnaval de São Paulo é um carnaval grandioso, um carnaval que merece todo o respeito. Essa confusão, você ouviu alguma coisa de que essa confusão foi armada, foi planejada antes da apuração? Não, eu não cheguei a ouvir nada disso, não. Tanto que eu estava aqui participando da apuração, estava fazendo acompanhamento e anotação das notas pela X9 e não tinha nenhuma notícia a respeito disso, não. Certo, muito obrigada. Boa sorte para a X9, para o carnaval de São Paulo. Voltamos. Estela, Gabriel. Obrigada, Fernanda. Uma boa noite para você.